Vamos apanhar uma laranja, vou botar aqui em cima, aqui, pra nós irmos aqui, né? Vamos tentar apanhar essa aqui. Olha aí, olha aí. Olha o tamanho dessa laranja, olha, vai cair de novo, olha o tamanho seu caso, vou pegar aqui, olha que tamanho, que tamanho de laranja, é uma laranja aqui, impressionante, e aqui está cheio de laranja, olha aí, que montaréu de laranja, olha a diferença de uma para a outra, são as aventuras do ourinho aqui, olha aí, pena que o Anderson não está por aqui para nós.